Onde a gente está indo? Não, não tem! Bora, cara! Bora! Bora, parceiro! Bora! De nada! De nada! De nada! Você lembra dele, filhotinho, cara? Eu lembro! Ele também lembra de você! Né, meu filho? Cabeça baixa é muito baixa! Forma um pouco? Então bora! Ah, vamos lá! Olha! 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 Nossa, você está com medo de água gelada? Se eu entrar, você entra. Vamos entrar, Carlos? Se eu entrar, você entra. Vem. Vem, meu filho. Vem. Cadê? Vem. Vem. Cadê? Vem. 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 Vem.